Gente, gente, a nossa tão sonhada compra dos sonhos, você que esperou, torceu e mandou a sua cartinha para participar, é agora gente, é agora que a gente vai saber quem vai ser o ganhador, o sorteado. Mas será, será que você que vai atender o telefone aí? Será que vai atender o telefone primeiro, né? Será que você acredita em anjos? Será qual vai ser a reação? Então hoje, agora, nesse momento, a gente vai estar juntinho e você vai ver a reação dessa pessoa, né gente? Vocês que me acompanharam na live, logo aqui embaixo, logo aqui embaixo, a live, viram, gente, ó, do mesmo jeitinho que eu cheguei do trabalho, que eu fiz a minha janta, eu só estava esperando a produção chegar, para a gente juntos fazer essa chamada do tão sonhada compra dos sonhos. Você sabe como participar, né? Pois é, basta ser inscrito aqui no canal, ser fiel, mandar para a gente o seu e-mail, mas assim, completo, gente, completo. Vocês não piram o cabeção, não fiquem empolgados de me mandar o e-mail e não mandar seus dados completos, tá? Porque senão não tem como a gente te encontrar. Então você vai mandar tudo e me falar por que você gostaria de receber a compra dos sonhos e se você acredita nos anjos sem asas. Então bora lá? Vamos ver quem vai ser o segundo ganhador ou a segunda ganhadora do nosso compra dos sonhos? Eu vou chamar aqui, juntinho com vocês. Então vamos lá, né? Vamos ver se ela vai ou ele vai atender. Você acredita em anjos? Nossa, Gisele! Você acredita em anjo? Acredito! Tô nem acreditando! Não, mas acredita ou não acredita? Você é a Adriane Gomes da Silva? Sim, sou eu. É você mesmo? Sou eu. Foi você que mandou o e-mail para mim? Foi. Pois é, Adriane, pois é. Eu posso ler seu e-mail? Eu posso ler seu e-mail? Eu pulo algumas partes? Pode ser. Pode ser? Pode. É porque eu tô aqui na casa do meu pai. E? Aí não pode? Não. Não, pode ler. É porque eu tô aqui, aí eles tão querendo saber quem é. Então fala pra eles. Aparecem eles aí, pode aparecer. Que é minha mãe. Oi, mãe! Oi! 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 E aí, que é meu pai. Oi, pai! É um canal que eu sinto lá nos Estados Unidos. Oi, Gi, pode falar? Então, pode ler um pouquinho aqui seu e-mail? Pode. Ó. Bom dia, Gi, Gi, sou Adriane e sou inscrita no seu canal. Não perco um vídeo seu. Aqui onde eu moro, trabalho como doméstica e ganho só o salário mínimo. Moro um pouco afastada da cidade e tenho dificuldade com meios de transporte. Os ônibus aqui para o meu bairro, os horários são poucos, trabalho de segunda a sábado, acorda às 5h40 da manhã, pego o ônibus às 6h30 para começar a trabalhar às 7h30. E paro às 15h30. Nesse horário, largo o serviço e não tenho ônibus para retornar para casa. Tenho que ficar sem nada para fazer até às 18h para pegar a condução e chego em casa às 19h. Tenho dois filhos pequenos, um menino de 9 e uma menina de 3 anos. Quase não tenho tempo para eles e isso me entristece muito. É isso mesmo? É. É, Adriane. Mas dá para ver que você é uma boa mãe. E eles sabem disso. Sabe? Eles sabem todos os sacrifícios que você está fazendo é por eles. É para eles. Tá? E como você conheceu o 13 Minutos, Adriane? Eu fiquei pesquisando no YouTube sobre lixos americanos, né? Que eu gosto de ficar vendo. Aí eu te achei. Achou? Aí você gostou? É. É, eu gostei. Eu comecei todos os vídeos, aí eu gostei. Isso deve ter uns 4, 5 meses que eu te achei. Entendi. E você já viu os projetos que tem o canal? Já. Você acha bom? É bom, né? Porque além de ter uma coisa que eu gosto de ver, ajuda muito as pessoas. Ajuda. Então, você sabe desse novo projeto do canal, né? Sim. Dos Anjos Sem Asas? Sim, sim. Eu vi a do Aconte do São Geraldo. Você viu? Pois é, Adriane. Então, hoje eu tenho que te falar que você mandou, né? Uma carta. Você mandou. Pois é, Adriane. Você vai receber o anjo na sua casa. Que dia? Que dia? Um dia aí da semana. Tem que ter dia? Eu trabalho de segunda a sexta. Sei. Mas pode deixar que o anjo vai entrar em contato com você e você vai falar pra ele os seus dias, horário, tudo certinho. Tá bom? Tá bom. Aí você quer ir lá participar? Compra dos sonhos? Quero. Você quer? Não é obrigada. Porque a gente tem que falar. Porque às vezes as pessoas, por causa de religião, por causa de muitas coisas, não querem participar. Eu sou a projeta, mas não tem nada assim. Isso, exatamente. Porque tem pessoas. É o nome do projeto. Eu peço muitas pessoas que tenham o discernimento e a sabedoria pra entender, né? Respeitamos as religiões de todo mundo, mas é o nome de um projeto, tá? E entendo também, tipo, porque muitas pessoas já nos pediu pra não participar por ser evangélica, sabe? E não acreditar só de ouvir a palavra anjo. A gente entende, tá? Mas se você não se ofender e quiser participar, eu quero muito oferecer o anjo pra você. Pra você ir no supermercado e fazer a compra dos seus sonhos. E quem vai pagar? Quem vai pagar é o 13 minutos. Tá bom. Pode ser? Pode. Então, o anjo vai entrar em contato com você, tá? Depois ela vai... Eu vou passar os seus dados pra ela, claro. É uma pessoa de confiança. Não precisa ter medo, tá? São tudo muito bem selecionado. Ela vai entrar em contato com você pelo telefone e você vai te dar... Falar, não, eu trabalho de tal hora, tal dia e eu posso esse horário, tá? Vai ser tudo dentro da sua possibilidade também. No dia da compra, vocês vão escolher o supermercado, se você tem algum de preferência, algum perto da sua casa, tá? E no dia da compra, lá na porta do supermercado, ela vai te falar o valor da sua compra. O valor que você vai poder entrar e comprar tudo. Entendeu? E aí, sem preocupar, é ela que vai pagar, tá? Então, eu espero muito que dentro desse montante, você possa fazer a compra dos seus sonhos. E que possa te ajudar um pouquinho, um pouquinho aí, tá? Tá, tá. Pode ser? Pode. Eu vi que você tá toda assim, você tá... Fala com a mãe, fala com o pai, depois você explica tudo direitinho pra eles, que eles vão entender também. Não, é porque eu não esperava. Não dá pra acreditar, né? Uma doida, cada um do outro lado do mundo, né? É. Igual a doutorinha mesmo, eu tava lá vendo sua life, aí eu desci. Você tava na life? Tava. Eu vi ela, aí eu peguei e desci pra conversar com eles. Que todo dia eu venho cá um pouquinho, que eu moro por cima da casa deles. Aí eu desço e venho cá conversar com eles, todo dia. Ai, que lindo! Ai, que coisa boa. Apoveira mesmo os pais da gente, é o bem maior que nós temos nessa vida, né? É. Então eu fico muito feliz, ainda cê tava na life da doida, né? Me viu de nariz, de palhaço e tudo mais, cê tá vendo? Como é que as coisas acontecem? Porque eu desci, é galorinha pra conversar. E cê viu? É, eu tô até com a mesma roupa, do mesmo jeito, hein? Nós nem jantamos ainda, só esperei o produção terminar, pra gente vir cá fazer o vídeo que tá todo mundo esperando, né? E depois da compra também eu peço a você, pra você mostrar pra gente o que que cê comprou de coisa gostosa, hein? Cê põe lá na mesa assim e mostra pra gente, porque a família, 13 minutos cê sabe. Todo mundo é curioso, todo mundo fica de bico querendo ver, tá? Então tá bom, minha querida, espero muito que esse pouquinho possa fazer diferença aí na sua vida e muito, muito obrigada mesmo por participar, por aceitar, né, esse nosso projeto, tá bom? Que é feito com muito carinho e, apesar de tudo, eu sempre falo, apesar de religiões, de etnia, de tudo, Deus é igual pra todo mundo, é o mesmo Deus, basta a gente crer e ter fé, né? Então tá bom, então boa noite, um beijo pra você, um beijo pro pai, um beijo pra mãe e fico muito feliz que você tenha participado. Acho eu que agradeço. Então tá bom, então um abração, fica com Deus. Tchau. Gente, gente, ela ficou sem graça, né? Ela ficou sem graça. Mas vocês viram, é o que eu falei pra vocês. Tem muitas pessoas que por causa de religião não vão querer participar. E a gente entende, né? Mas eu perguntei mais de uma vez se ela toparia aceitar. E o que será que ela vai fazer com a compra do sonho? O que será que ela vai comprar mesmo de coisa gostosa, né? Então, esse foi o sorteado dessa segunda compra dos sonhos, que foi a Adriene Gomes da Silva Fernandes. Eu espero muito, muito mesmo que o próximo seja você. É só você participar e acreditar, gente, que acontece. Você viu? Ela tava na live, na live que aconteceu logo aqui abaixo. Desceu e olha só. Aconteceu. Então, eu espero muito que você também acredite em anjos. E quem sabe o anjo sem asa vai bater na sua porta. Família Treze Minutos, espero muito que vocês tenham gostado. E vamos esperar o próximo vídeo pra ver a compra da Adriene. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo a todos e fiquem com Deus.